O incrível realismo do UFC 25, ultimamente tá bombando muito desse tipo de vídeo do YouTube porque o UFC acabou de lançar, então sempre tem esses vídeos, a gente vai ver mais um aqui, ok? Até bom pra quem não comprou o game, tá pensando em comprar e gosta desses detalhes, tá? Então ali a gente já viu o estádio do Liverpool, tem uma estatuazinha ali, esse aqui ficou da hora, tá? Pera aí, calma lá, tá indo rápido demais, ó, detalhe da poça, né? E sabe o que ficou legal aqui, manos? Além da bola indo ali, vou até voltar mais um pouquinho. O rastro da bola e a iluminação, né? A iluminação ficou bem legal aqui nesse detalhe da poça, ó, ficou da hora, tá? Agora sim, isso aqui não tá legal, como é, como a EA fez, como é, como a EA fez, beleza, passamos pro próximo. Temos agora os jogadores escorregando ali, ó. No caso ali o campo era de gelo, né? Gelo, tava nevando, enfim, o cara escorregou, tava escorregadio. Os mascotes ali fora do campo, comemorando, incentivando a torcida. Felizão, né? E agora, a face dos jogadores aqui no início e no final da partida, se liga. Iniciozinho, pô, salá, bonitinho, cheirosinho ainda, final. Suadão, cansado, morto. Então a gente tem aqui o suor aparecendo mais evidência, né? Depois de 90 minutos. Isso aqui ficou muito legal, tá? O tempo dinâmico aí. Vai mudando o sol e a sombra, né? Conforme vai passando o tempo. E eu já fiz algumas partidas no modo carreira de jogador. Quem tá acompanhando a série pode ter visto, né? Que a gente começa um jogo, o sol tá atorando. E aí provavelmente aquele jogo 4 horas da tarde, aí quando vai chegando 5, o sol já vai diminuindo. Aí você volta pro segundo tempo, você vê que o campo já tá mais escuro, já tá com as luzes mais acesas. E vai diminuindo o sol. Ficou bem legal mesmo esses detalhes do tempo dinâmico. Jogador aí. Caraca, que da hora, mano. Eu não sabia que essa jogadora... Primeiro que eu não conheço essa jogadora, tá? Chloe Kelly. Ela tem um pênalti, um estilo de pênalti aí próprio, né? Que ela levanta a perna esquerda e detalhe, né? A chuteira aqui ficou estranha demais. A chuteira aqui ficou muito feia. Se liga, parece um... Qualquer coisa bizarra, menos um pé com uma chuteira. Velho, sei lá, chega a ser assustador. Mas enfim, o estilo de pênalti que ela fez, ó... Bem da hora, hein? Nova cena do Juizão. Falando, já fez uma, duas, três. Agora toma, Mbappé. Aí, o Maguire ali querendo avançar. As meias do Belly Go. Isso aqui ficou legal, hein? Mas por que não deixou disponível o modo carreira do Nii? Primeiro que não é só o Belly Hand que usa isso, né? Tem outros jogadores que usam. Se tivesse mais esse estilo de meia, seria... Cara, é muito legal. Porque ninguém esperava por isso aqui. E, tipo assim, eu fico pensando. O que eles podem mexer mais no sistema de meia, né? Porque, pô, meia alta, meia baixa é meia normal. Se eles botarem a meia rasgada, ia ser legal. Pra galera que gosta de jogar o modo carreira do jogador, ia ser bem legal. Os jogadores ali tendo a colisão na placa de publicidade. Tem uns que vão com tudo. Tem outros que só esbarram. O aquecimento dos jogadores também. Tá? Tô dando aquele sementinho ali também legal. Ó, os jogadores ali conversam. Os treinadores, na verdade, em momentos tensos, né? Passando toda a emoção do que tá acontecendo no jogo. Cadar sim. Acompanhando o movimento dos jogadores. Isso aqui a gente até reagiu em outro vídeo, né? Temos aí os cabelos, né? Todo com seus movimentos e brilhos. Esses cabelos aí que são bem perfeitos. E a deformação da bola, né? Todo vídeo de comparação gráfica, a deformação da bola tem que tá, né? Tipo assim... É o único, exclusivo da EA. Não tem nenhum outro jogo de futebol. Primeiro que tem poucos jogos de futebol, né? Imagina a Konami bota no próximo. Aí, aí. Acabou. Não vai ser a única que vai deformar a bola, não. Ou o EFL. Imagina o EFL bota aí a bola deformada também. O EFL deve lançar logo. Ó. Os jogadores ali com o uniformezinho se mexendo bem. Os dedos dos goleiros. Uf. Fala, se não quebrou um dedo naquela defesa. E essa é novidade desse jogo, a falta profissional, tá? Ele passou muito rápido aqui. Cara, eu lembro que quando lançou o jogo, né? Que eu tava com o jogo antecipado. E tava fazendo live, eu jogando com vocês. Nem lembro agora o que foi, mas enfim. Aí vocês falavam. Faz a falta profissional. Eu não conseguia, cara. Eu apertava o botão, mas eu não conseguia pegar o jogador. Agora eu tô fazendo direto. Falta profissional, tá? E é bom. Se quer parar a jogada, toma amarelo. Mas é bom. Os seguranças ali entre as torcidas rivais. A interação com a rede. A bola... A água ali conforme a bola vai passando quando tá chovendo. Se liga. Também... Na trave e na rede. Novas animações. Chutou mal pra caramba. Chutou torto. Isso eu acho legal. Já falei em outro vídeo. Acho que foi uma boa adição aí. E tinha que ter mais. Porque às vezes dá um chute meio torto que a bola ainda vai no gol. Tipo assim, totalmente real. Mas ainda acontece. Agora, quando o jogador dá um chute todo torto na vida real, a chance de ele ficar em pé é muito difícil. Então legal que ele deu um chute meio ruim ali e caiu mesmo. Temos aí o famoso gandolinha. Ah, isso aqui é legal, velho. Eu não sei se já tinha nas edições anteriores. Mas eu notei quando eu tava gravando o Malto Carreiro Jogador. Que às vezes eu paro pra fazer... Pegar um print pra fazer a thumbnail. E era um jogo que tava frio. E aí eu vi que o meu jogador tava soltando esse bafinho de gelo, tá ligado? Que sai aquela fumacinha. Eu não sei se tinha nos outros, mas no FC 25 tem, tá? Uniforme sujo. Eu acho que poderia até sujar mais. Se você tá jogando na chuva, assim, sujar mesmo, tá ligado? Mais ainda. Não é que não tá sujo mesmo. Acho que a sujeira tá até legal. Mas acho que poderia ter a opção de sujar ainda mais. O Mbappé limpando a chuteira. Toma. Carrinho. Aí o contato dos jogadores, né? Quase que o Alisson deixa a cabeça ali no jogador. O maluco tentou subir no Van Dijk. As garrafinhas, velho. Tocou bola na mão ali, hein? Animação aí do arremesso quando vai a bola longe. A torcida pulando mais perto ali dos jogadores pra comemorar junto. Jogadores tendo seus momentos. Da hora, né? O músculo dos jogadores. A gente já reagiu a um vídeo bem parecido com esse na real, né? Esse aqui tem alguns detalhes a mais, vai? E tá mais rápido. Interação da torcida. Reação dos treinadores. Importante falar pra vocês que o vídeo, esse vídeo que a gente tá reagindo, tá na descrição. Claro, o crédito vai pro dono do canal. Caso vocês queiram assistir direto na fonte também, tá? Na descrição. O jogador pulando pra evitar o contato. A câmera em primeira pessoa, né? E cara, isso aqui é da hora demais. Que ano passado, quando ia lançar o UFC 24. Todo mundo falava, nossa, vai ter em primeira pessoa. Vai ter modo jogador em primeira pessoa. E aí lançaram um trailer que tinha uma coisa rápida, assim. Em primeira pessoa, acho que era o juiz. Falei, não, vai ter. Cara, e não botaram. Esse ano eles trouxeram mais cenas em primeira pessoa. Mas não tem, né? E acho que não vamos ter, né? Convenhamos. Como é que você vai jogar em primeira pessoa? Acho que não tem como. Aí, ó, juizão. Isso aí já tinha na edição passada do juiz. Jogador tirando a bola que tava ali no campo. Tá toda essa parte de animação gráfica, mostrando estatísticas. Eles trouxeram aí com o UFC 24, tá? Não é novidade. Tem uma que eu achei que ficou muito ruim nesse UFC 25. Que é quando você vai começar uma partida. Principalmente online. Eu acho que é só online até. Aparecem as funções dos jogadores embaixo dela. E fica um círculo. É meio grosseiro, assim. Meio grande. E demora pra sair. Você tá jogando e fica atrapalhando, mano. Fica ali, tipo assim. Um círculo branco embaixo do jogador. Mostrando a função dele. Tipo assim, ah, sei lá. Ele é um meio campo que faz box to box. Aí fica gigantesco ali e atrapalha na gameplay. Acho que eles vão corrigir isso. Acredito eu. O cameraman. Fazendo a função dele. Trabalhando. Fala aí, ó. A galera aqui dos médicos. Que coisa dos jogadores. Tá aqui a maquinha. Temos aqui primeiros socorros. Que isso? Que da hora isso aqui, mano. Galera da transmissão. Então temos uma nova comemoração de último minuto. Engraçado. A impressão que eu tenho que não é novo. Eu já tinha visto. Mas talvez é porque eu já tô jogando aí. Que eu tô jogando UFC 25 já há alguns dias, né? Nova entrada em campo. E vale lembrar que eles trouxeram a opção de... Toda aquela cena de entrada em campo. Você pode ativar com quadrado. Só que no modo de carreira jogador eu não consigo ativar. Eu acho que não tá disponível no modo de carreira jogador. Ou estou maluco. Mas é isso. Mais um vídeo aqui pra ver todo o poderio gráfico do UFC 25. O que vocês acharam? Tamo junto. E até mais.